Olá, meus amigos e minhas amigas, fãs de Elvis Presley, todos vocês que são fãs deste audiobook que está sendo postado já há algum tempo. No capítulo 26 do livro Priscila Elvis e eu, by Michael Edwards, ele estava morrendo de ciúme de Priscila porque ela havia ido para o Chile para um evento com o maior cantor romântico latino, Rúlio Iglesias. Em contrapartida, ele estava labutando, estava trabalhando em testes para uma pontinha no filme Mamãezinha Querida, de 1981. O filme retrata a relação abusiva de John Crawford com sua filha adotiva, Cristina Crawford. O livro foi baseado no filme que Cristina escreveu após a morte da grande atriz. Bem, Michael Edwards consegue o papel e ele tem uma pequena participação que ele nos conta no livro. Eu vou adiantar aqui o pedacinho que ele conta sobre sua cena. Sentei ao lado de Fê Danuê, afastando seu cabelo do pescoço, a beijei suavemente. A cabeça de Fê retrocedeu em êxtase. Ela ergueu a perna e rolou para perto de mim. Coloquei a mão sobre ela, deslizando até o interior de sua coxa. Eu podia sentir a pele quente e sedosa sob sua meia. Eu parei de beijar seu pescoço e ternamente rocei meus lábios em sua bochecha, parando em sua boca. Ficamos assim respirando um no outro. Havia um odor de lavanda e batom emanando dela. Com o canto do olho, eu vi alguém na porta. Mara Robo, a garota que interpreta a filha de John Crawford. Estava ali, de pé, nos observando e segurando um copo de vodka. Temos companhia, eu disse. Fê se afastou e endireitou a postura, arrumando a meia e ajeitando o cabelo. Então ela olhou para Mara. Corta! Frank Perry, o diretor. Ordenou. Valeu! Bem, se você ficou curioso em ver a atuação de Michael, eu separei um trecho, exatamente este trecho do filme. Vamos ver. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? Sim. Mr. Bill, I think all my elbows drinks this way. I'm not struggling. Okay. Is that your finger isни? Professor if till now is yours. Then, GREG! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E não tinha viajado com ele para o Rio. A culpa é minha, eu disse. Eu não consegui controlar a minha raiva. Com você tão longe, eu senti como se não conseguisse lutar por você. Ele foi verdadeiramente apenas um amigo para mim, Michael. Eu realmente gostei dele, mas isso é tudo. Eu e Priscila começamos a passar nossos finais de semana em Palm Springs e finalmente decidimos buscar um refúgio lá. Nós escolhemos uma área isolada em Desert Hot Springs que tinha uma segurança excelente. Lisa tinha acabado de completar 14 anos e Priscila queria um lugar onde Lisa pudesse receber seus amigos com segurança nos finais de semana. Lisa estava triste por não ter ninguém da sua idade para se divertir quando nós três fomos embora. Palm Springs tornou-se o lugar favorito de Lisa porque Priscila finalmente consentiu em deixá-la levar o namorado. Ele teria que dormir no sofá da sala de estar, ela disse. Mas Lisa estava no céu. Ela e seu namorado faziam longas caminhadas à noite e eles acabaram invadindo a jacuzzi do vizinho. Priscila estava sempre agindo como uma mãe enérgica e depois de 15 ou 20 minutos de Lisa ter saído com seu namorado, ela ligaria para ela voltar para casa. Uma noite, Priscila chegou bastante pálida me dizendo Oh meu Deus, eu os peguei ao lado da jacuzzi. O que eles estavam fazendo? Sorrindo, eu perguntei. Eu sempre amei provocar Priscila. Michael, eu não posso tirar os olhos dela um minuto sequer. Não sei por que ela tem que ser assim. Ela é promíscua. Ela se parece com você, baby. Eu disse. Michael, isso não é engraçado. Priscila, qual foi a última vez que você a viu tão feliz? Ela sorriu o tempo todo. Ela se afastou sem dizer nada e eu não pude acreditar quando ela colocou a mesa naquela noite dizendo estar muito feliz por ela e que gostava muito de seu namorado. A irmã de Priscila tinha se juntado a nós em Palm Springs no fim de semana e levou Lisa e seu namorado ao cinema. Eu disse para Priscila pegar na cozinha uma garrafa de Dom Perignon que eu tinha colocado no freezer. Traga-a para o banheiro, eu disse. Vamos tomar um banho juntos. Enchi a banheira até que estivesse transbordando de bolhas. Entrei na banheira e deslizei debaixo d'água. Refleti sobre Priscila, fragrando Lisa e seu namorado e me lembrei da primeira vez que eu tinha sido apanhado pelo meu avô enquanto me masturbava. Foi muito embaraçoso. Eu fingi que tinha uma comichão horrível e meu avô apenas sorriu e disse Cuidado, ou vai deixá-lo como pedra. Priscila entrou no banheiro levando o champanhe em uma mão e o saca-rolhas em outra. Você não precisa de um saca-rolhas para abrir o champanhe, eu disse a ela. Eu nunca abri uma garrafa sozinha, ela disse. Você e Elvis nunca beberam champanhe? Sim, mas alguém sempre abria para nós. Eu abri a garrafa e servi duas taças enquanto observava Priscila se despir. Ela estava tentando ser sexy para mim, mas ela era tão recatada que continuou segurando a toalha na frente dela. Eu puxei a toalha. Nos enroscamos na banheira e brindamos um ao outro. Se você puder crer o quanto eu amo você, Michael. Olhei para ela e sorri. Eu acredito se você me fizer um favor. Ligue o rádio. Eu trouxe a champanhe. Você providencia a música. Saí da banheira tentando não inundar o banheiro e liguei o som. Você tem uma bundinha tão bonita, disse ela. Assim como a de um jogador de futebol. Pequena e justinha. Quando eu consegui voltar para a banheira, eu disse. Você e Elvis nunca fizeram isso? Não, ou eu teria sabido como abrir a garrafa de champanhe. Qual foi a coisa mais louca que você já fez sexualmente? Eu me masturbei uma vez dentro de um misturador de concreto. Eu tinha um trabalho na escola talhando concreto e fiquei entediada. Acredito que foi quando Elvis me deixava só de calcinhas e fazia eu me agarrar com aquela garota na cama enquanto ele nos filmava. Aposto que ele se masturbava assistindo o filme mais tarde. Eu acho que não. Mas sei que quando o Sr. Presley ficava bravo com ele, ele falava para Elvis. Você só é bom o bastante manejando o seu Peter. Referência a pênis. A maioria dos caras gostam de fazer isso. Aposto que você gostaria de ter um. Eu sempre achei que seria legal ser capaz de se levantar e mijar na neve. O que você e aquela garota faziam de verdade? Nós apenas nos abraçávamos e rolávamos na cama para Elvis. Ele não desejava que você fizesse outras coisas? Não. Toquei Priscila com muito carinho do jeito que eu imaginava que uma garota poderia fazer. Ela fazia desse jeito com você? Isso está mexendo com você, não é, Michael? Pensar em você com aquela garota na cama é muito excitante. É, eu estou vendo isso. Acariciando um ao outro na água quente do banho, puxei Priscila para junto de mim segurando sua mão. Já passamos por alguns momentos difíceis, eu disse. Muitos eu até pensei que tinham nos destruído. Mas você sempre pareceu compreender. Sempre procurou fazer de tudo para dar certo. Gostaria que Elvis e eu pudéssemos ter tido a chance de conversar assim. Você nunca tentou? Sim, no começo. Mas logo as drogas tornaram-se mais importantes para ele. Como isso aconteceu? Os estúdios estavam enviando scripts ridículos para ele fazer. Depois de um tempo, ele começou a dizer Eu não preciso sequer lê-los. Eles são todos iguais. Por que eles não mandam alguma coisa melhor? Só uma vez. Eles só estavam interessados em fazer dinheiro com ele, eu disse. Elvis ficou terrivelmente frustrado com sua carreira no cinema. Ele se tornou fisicamente doente por causa de algumas cenas que ele tinha que fazer. Por que ele continuou fazendo os filmes? Por que ele não parou? Ele tinha um contrato com a MGM que o pagava para fazer o que eles dissessem. De qualquer forma, ele precisava do dinheiro. Ele estava cansado de tudo o tempo todo. Parece que ele estava permitindo que as pessoas não apenas dissessem o que fazer em sua carreira, como também em sua vida pessoal. Ele se tornou tão perdido que não sabia mais a quem recorrer. É incrível como podemos nos deixar ficar tão confusos. Não quero que isso aconteça conosco, Michael. Não vai. Eu amo você, Michael. Temos sorte com o que temos. Para um homem que estava acostumado a trilhar o seu próprio caminho, Elvis deve ter se sentido exasperado. A produção em massa de todos aqueles filmes superficiais, ter que agir como um boneco de corda, deixando os estúdios o apresentarem da maneira que desconvinha. Ele iria fazer travessuras, beijar garotas, dirigir carros de corrida, dançar o tcha-tcha-tcha, fazer esqui aquático, fazer o hula e ser um mergulhador. Eu compreendi porque ele se viciou em tantas drogas. Nenhum homem poderia estar orgulhoso de si mesmo fazendo filmes sem sentido. Eu senti o mesmo em muitas ocasiões modelando roupas, assim como uma boneca de vestir. Final do capítulo 27 7 7 8 8 10 11 14 15 15 16